Bom dia, quero declarar sobre a tua vida esta manhã, força do Senhor sobre o seu coração. Ei, tenha força, tenha coragem, não desista. Vamos continuar nos posicionando diante do nosso Deus. Ele ouvirá o nosso clamor e Ele mudará a nossa história. Filho, filha, levanta teus olhos para o céu. É de lá que vem o nosso socorro. Nós não seremos abandonados, nós não seremos envergonhados. Confia no Senhor e você e a sua casa. E toda a nossa nação, nossos povos, línguas, serão salvos pelo nosso Deus. Hoje é segunda-feira, 20 de abril de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Atos 16, versículo 25 em diante diz assim. Eu quero dar um tema a essa mensagem de hoje. Você pode perguntar como é que eu quebro cadeia, Bispa? Não é fugindo delas. É as enfrentando no nome do Senhor Jesus. Encare cada circunstância da sua vida como uma oportunidade para um milagre. Houve um homem que a gente acabou de ler aqui sobre ele. Um homem de Deus. Um apóstolo chamado Paulo. Ele sabia o que era uma vida de milagres. Mas o que me admira em Paulo e nos apóstolos é que eles não esperavam uma vida de facilidade. Mas uma vida onde quando o impossível chegava, Deus gerava um milagre. Ao analisar um milagre específico experimentado por Paulo. Lembre-se. Isso é algo que não pode ser realizado por meios humanos. É uma manifestação da parte de Deus que ocorre na nossa vida para que possamos resolver situações impossíveis de serem solucionadas por meios naturais. Você já parou para pensar? Tudo que você não pode fazer, Deus faz se você adorar o nome dele e clamar por ele. Quando a gente se parece com Paulo e Silas. A gente acredita que há um Deus maior do que todas as coisas e problemas. Mesmo que os sentimentos, tragédias nos sobrevenham. Não nos entregaremos a eles. A gente vê que aqui no livro de Atos capítulo 16, 19 a 21, vai dizer que Paulo e Silas foram acusados injustamente. E muitas vezes nós somos acusados injustamente. Mas o Senhor nos defende. Vai dizer que vendo os seus senhores, que se lhes desfizeram a esperança do lucro da moça que adivinhava. Agarrando Paulo e Silas, arrastaram eles para a praça, a presença das autoridades. E levando os pretores disseram, estes homens são judeus. Estão perturbando a cidade, pregando costumes que não podemos receber nem praticar. Porque nós somos romanos. Eles foram acusados, sabe por quê? Porque estavam pregando a palavra de Deus. Porque libertaram a vida de uma jovem. Se Paulo realmente precisava de uma intervenção divina, esse era o momento. A gente, será que pode ter agora a capacidade de se colocar no lugar de Paulo e Silas? Se você fosse Paulo, acusado injustamente, levado para uma praça para apanhar, por algo que você não tinha culpa, que você era inocente, como você teria reagido? Muitos cristãos hoje não sabem lidar com as adversidades. A gente não sabe. A gente fica temendo. A gente fica perguntando por que Deus não faz algo. Quando as coisas ainda são possíveis aos nossos olhos, queremos que Deus faça tudo. Muitos estão questionando a Deus. Por que Deus permitiu isso acontecer comigo? Por que Deus não me ama? Por que Deus se esqueceu de mim? Ei, escuta aqui. Esses cristãos que pensam assim, acham que vitória é ausência de problemas e sofrimento. E o evangelho pregado na Bíblia não é isso. Ou esses cristãos acreditam que a vitória só acontece quando a batalha termina. Quando o sofrimento chega ao fim. Ou quando tem todos os problemas resolvidos. Se você não quer ter problema, você não deveria ter nascido. Mas se você nasceu, o próprio Jesus teve problema. Mas Jesus, em vigilância e oração, sempre teve auxílio do Pai para resolver os problemas. Agora vamos imaginar Paulo na prisão. Ele estava sentado no chão frio. Incapaz de se mover. Seus pés presos no tronco. O sangue vertendo dos ferimentos das suas costas. Ele tinha sido açoitado. E em meio a tudo aquilo, ele teve um profundo discernimento. De que Deus estava no controle de tudo e que ia libertá-lo. Ei, não importa a dor que você esteja sentindo. O problema que você esteja enfrentando. Saiba, Deus está no controle de tudo. Ele vai libertar você se você tomar a atitude certa. A gente pode visualizar. Paulo erguendo os olhos e as mãos lentamente em direção aos céus. Em meio àquela situação. Paulo começou a cantar. Ele começou a adorar. Cantando cada vez mais alto. A sua voz foi saindo pela prisão. A sua voz foi penetrando as paredes. As cadeias frias. E Silas se uniu a ele. Os dois se encheram. Naquele momento de adoração ao nosso Deus. Até que a presença poderosa do Senhor invadiu todo o cárcere. De repente, Deus interveio. Nas circunstâncias com o grande milagre. Aonde nós lemos. Perto da meia noite. Paulo e Silas cantavam hinos a Deus. E os demais escutavam. De repente, veio um termoto. Sacudiu os alicerces e abriram todas as portas. Todas as cadeias foram quebradas. Eu quero profetizar agora em nome de Jesus. Que você que me escuta é um adorador. Você vai cantar, cantar, cantar. E as cadeias vão se quebrar. Deus vai receber o teu louvor. Em vez de murmurar, escanta. Em vez de reclamar, canta. E o Senhor não apenas supriu a necessidade de Paulo e Silas com o milagre. Como resultado da manifestação do seu poder. O cárcereiro também foi salvo. Ei. Se você mantiver os olhos fixos em Deus. E uma atitude de fé e gratidão. Para com aquele que o amou e o salvou com seu sangue. Este mesmo poder miraculoso vai estar disponível para você. Tenha fé em Deus. E você vai receber, nesse tempo difícil, o milagre que você precisa. A adoração é uma arma muito poderosa. Uma ativação com nível de revelação nova. Buscamos o novo fogo e a nova adoração. A chave da nossa vitória. E o que preserva o nosso cântico é o fato de celebrarmos e adorarmos a Deus. E não agradarmos a nós mesmos. O centro de adoração é o Jesus. O Jesus morto na cruz do Calvário. O Jesus filho de Deus. O Jesus que deu a vida por nós. Ative a adoração criativa. Inspirada pelo Espírito Santo. Liberdade em expressar o amor e gratidão ao Pai Celestial. Proclame cânticos de vitória. Agradeça ao Pai mesmo que ainda não tenha acontecido. Levante um altar de adoração e gratidão. Porque a palavra dele é fiel e verdadeira. E se cumprirá na sua vida por causa do íntimo amor. Dele para com você. E de você para com ele. A multidão que se levantou contra Paulo e Silas. Pode representar a multidão que se levanta contra nós. Hoje e amanhã. Mas Paulo e Silas mesmo machucado e com dores. Encontraram forças no Senhor para orar e cantar. Eles foram injustiçados. Presos como homens perigosos. Sendo homens pacíficos do bem. Nada do que lhes aconteceu pode tirar o louvor. E a adoração dos seus lábios. Enquanto você adora. Deus com certeza. Ele vai levantar os seus anjos para trabalharem mais fortemente por você. O terremoto vai acontecer. A importância de adorar e louvar a Deus é tão grande. Mesmo quando a circunstância é ruim e desesperadora. Adore, adore, adore mesmo havendo cadeias. Ei, nada pode aprisionar a tua voz. Nada pode te segurar. Cante. Ore o poder do Senhor. Vai quebrar as cadeias, correntes e grilhões. Ele pode abrir prisões e portas. Ele pode libertar, curar e fazer você vitorioso. Você precisa passar para uma estação de louvor. Agradecimento. É tempo de favor de Deus sobre a nossa vida. Peça ao Espírito Santo inspiração, revelação. O seu plano perfeito para a sua vida agora. Curve a sua cabeça, ore comigo. Pai, em nome de Jesus. Jesus, milhares de pessoas agora estão ouvindo esse áudio. E eu quero clamar em nome de Jesus, Espírito Santo. Gere uma atmosfera de adoração sobre a terra. Gere, Senhor, dentro dessa casa. Uma atmosfera de adoração. Gere, Senhor, nesse coração, uma atmosfera de adoração. Vai revelando os teus filhos como o Senhor quer ser adorado. Ai, Espírito Santo, vai despedaçando as cadeias. Vai quebrando os grilhões. Vai rompendo o sobrenatural. Labadaico, labaxou, ricanda, rabacai. Assim como Paulo e Silas, nós queremos adorar, Senhor. Quebra as cadeias. Revela ao teu povo o perfeito louvor. A perfeita adoração. Nós queremos te servir. Nós queremos atrair o teu coração para nós, Espírito Santo. Cobre-nos com tua mão poderosa. Envolve-nos, Pai. Abraça-nos, Pai. Abre nossa garganta, Senhor. Unge nossas cordas vocais. Nós queremos adorar. Quebranta nosso coração. Nós queremos adorar. E nós os prostramos diante de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça de nós adoradores. Faça de nós pessoas, Senhor, com o coração contrito diante de ti. Nós nos rendemos. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você. E te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. O Senhor te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe e te abençoe. Se o Senhor te abençoe e 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 te abençoe a peça.